Olá pessoal, daqui é Kiki e bem vindos ao meu canal. Esta é a segunda parte do vídeo compras, porque eu fiz sequência de dois vídeos. A primeira foi acerca de bijuterias e malas, acessórios, né? As compras que eu andei a fazer nos últimos tempos. E essa segunda parte é maquiagem. Eu não queria juntar as duas coisas num só vídeo, porque ia ser muito comprido. Depois ia ficar assim, boring. Ia dar preguiça, como se diz. Então essa parte é só maquiagem. Primeiro eu vou começar esses produtos que eu comprei. Esse é um produto básico. Esses vendem na super droga e é uma libra. Esses assim. Isso é um pó. Pó para fixar a base, para usar na cara. E eu comprei diferente. Estão mais claros e mais escuros. Porque isso não só dá para usar na cara, mas também pode usar como... Pode fazer de sombra para misturar cores aqui no olho. E eu vou usar para isso. Eu já estou a usar o outro. Este assim. Comprei dois tons diferentes. O 4 e o 3. O 3 é mais escuro. O 4 é mais claro. Foi uma libra cada um. E também comprei esse blush assim. Este é o número 4. Não sei se dá para ver daqui. Esta sim. É uma cara assim... Hum... Laranjada. Assim laranjada. Castanha laranjada. Mas com uns depósitos assim verdes. Ah! Dourado. Assim. Estão a ver. Assim. Muito fixe. Bem suave. E depois assim. E assim. Alaranjado. Com uns tons dourados também. Uma libra só. Depois a segunda coisa que eu comprei são estes pincéis. Estes pincéis são da Real Technique. Dessas duas raparigas. A Samanta e a outra é... Ah! São duas irmãs. A Sam. A outra não me lembro muito bem do... Do nome. Mas são duas irmãs que têm também um canal aqui no Youtube. Que é a Pixel Who. São maquiadoras profissional. E uma delas que é a Sam. Lançou esta gama de pincéis. E estes pincéis são fantásticos. Bem... Bem soft. Bem... Bem suave. E para quem está a começar também a fazer maquiagem. Estes pincéis são super bons. E só custa 21 Libra e 99. Custa 21 Libra e 99 na Boots. Então eu comprei eles. Assim. Este é para contornar a cara, né? Aqui deste lado e aqui. Este eu podes usar para... Para meter foundation. Ou base líquida. Este aqui eu disse que é para base. Mas eu usaria para... Para meter corretor de olheira. E este pequenino eu acho que eu vou usar para... Para aplicar batons. Este assim. E vem nessa pastinha. Assim. Muito fixe. E depois a pessoa pode usar assim. De pé. Se quiser. Pronto. Este custou. 21 Libra. Muito fixe. E para quem está a começar a fazer maquiagem. Eu recomendaria estes pincéis. Porque são mesmo bons. Bons, bons demais. Este tanto pode usar para aplicar base em pó. Como base líquida. A segunda coisa que eu comprei. Foi esta... Estas sombras, né? Em líquida. E podem servir também como sombra base. E estes são da Maybelline. Este é Color Tattoo 24 Hours. Assim. Cores diferentes. Eu comprei o cinzento. Assim, cinzento escuro. E eu que estou a usar hoje para este look. E quem quiser ver este... Este look é só clicar no vídeo. Dirty Eyes. Que é olhinhos sujos. O outro é assim. Que é assim. Dourado. Um dourado assim. Amarelado. E vou meter aqui para vocês verem. Assim. Ya. Muito fixe. Dá para usar como sombra. Dá para usar como base também para sombra. É muito fixe. Eu usei estas como base. Para este meu look. E esta cor é assim. Este é super pigmentado. E para aquelas pessoas que tem aqui a pálpebra. Os olhos bem... Os olhos oleosos. Que durante o dia transpira também aqui. Tem que ter muito cuidado a usar estas sombras assim cremosas. Porque pode escorregar. Durante o dia estragar as sombras todas. E cada um deles custou. 4,99 libras. E como estava uma promoção de compra dois e levam de borla. Eu acho que eu tirei mais alguma coisa. Tirei estes dois e um verniz depois. Na Boots. Para quem quiser comprar. Também vende na Superdrug. E outra coisa que eu comprei também. Foi esta paleta da Urban Decay. Esta é o Naked 2. Eu depois vou fazer um vídeo separado. Naked. E este é o Naked 2. Eu depois vou mostrar. Fazer um vídeo separado para vocês verem. Fazer uma resenha. Fazer um review. E esta paleta custou 36 libras. Podes comprar. Podes comprar na Debnams. Na cidade. Em qualquer Debnams aqui na Inglaterra. Ele vem assim. Com uma oferta de um. De um lip gloss. Eu vou mostrar. É assim. Formando este tubo. Vou por aqui um bocadinho para vocês verem. É assim. Acho que está bem bonito. Mas eu ainda não usei. Então não vou falar muito. E a Naked Palette. É assim. Dessas cores maravilhosas. Cores neutras. Lindas. Lindas. E este pincel assim de fibra. Com duas pontas. Uma ponta para esfumar. E outra ponta para colocar sombra. Este assim. Eu também. Eu como vou fazer um vídeo separado. A falar destas paletas. Então não adianta eu estar a fazer. Amostras. Nem tirar a amostra. Então vai ser um vídeo separado. Agora vamos aos batons. Eu vou começar por mostrar. Este batom da Bobbi Brown. Eu comprei. Este é o Pale Mauve. Ou Pale Mauve. Assim. Pale Mauve. Não sei falar bem esta palavra. Não sei pronunciar bem. Não sei se em português é mauve. Agora em português. Em inglês. Parece mais. French. Pale Mauve. Enfim. Eu acho. E é uma cor fantástica. Este batom custou 16,50 libras. Encontrei uma promoção de 10% de desconto. Na Bobbi Brown. Este é assim. Uma cor linda. Linda. Yeah. Eu comprei porque eu quero meter na minha. É. Quero. Quero acrescentar na minha coleção. Outro lindo que eu comprei da MAC. Este é. Este é Marcel Ondas. A gama da Marcel Ondas. Este aqui é o Ines. Estão mostrando aqui. Estão mostrando aqui. Não consigo se ver muito bem. Pronto. É um batom assim. É uma edição limitada. Eu comprei só na internet. Porque aqui no caso não tem. Este tem mais batom do que os outros. Tem mais produto que os outros batons normal. Estes são 3,4 gramas. O normal é 3,50 gramas eu acho. É uma coleção limitada. Esta cor assim. Que eu adorei na minha pele. Assim. E sem falar a embalagem né. Vou usar aqui. Para vocês verem. Aqui. É assim. Uma cor. Parece um. Um rosa escuro. Acastanhado. Um rosa acastanhado. Com tons roxo. Um batom muito lindo. Que tem. Assim. Um pouco de. De brilho. E outro. Este. De mais. Uma edição limitada também. Este é. E o nome deste. É assim. Ele vem com. Este. Embalagem. Mas depois vem a caixa dentro. Esta é uma edição limitada também. É muito fixe este. E o nome deste. Body in love. Body in love. I think. Body in love. Lindo. Lindo. Ai. Este batom é lindo. 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 Para mais amostra. Como eu não quero que o vídeo seja muito comprido. Mas amostras eu vou meter no meu blog. Quem quiser ver. É só eu clicar no blog. Vou deixar o link aqui em baixo. O outro que eu comprei. É o Viva Glam. Niki. E este da Niki homenagem é assim. Uma rosa com tons. Alaranjado. Fantástica. Depois vou fazer também um look a mostrar. e também talvez fazer um vídeo separado a falar deste batom da Viva Glam. Porque é por uma causa muito, muito ficha. Outro que eu comprei é este Angel. Da marca. Assim. Estou aqui a correr. Está bem lindo. É assim. Um rosa nude. 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 E vermelho. E lindo, lindo. Também vou fazer um tutorial usando este batom. Então vocês vão ver. Este foi 3 libras e 50. Outras coisas são este lipgloss da MAC. Este lip, o nome deles é lipgloss. Não lipgloss. Mas pronto. É lipgloss. Estes três diferentes. Vou só mostrar. Bem rápido. Porque eu não quero que este vídeo seja muito, muito longo. Ai. Vou passar. Estes três eu adoro, eu só tinha um que era o Bubble Tea, mas descobri que eu amo eles, então comprei estes três. Esta cor lilás é um que infelizmente não vem com o label aqui embaixo, então vem na caixa, eu tenho que tirar depois para não me esquecer. E este é o Famous Leaf Fab, este assim, este outro é Orange Tempera, eu acho, não sei falar muito bem o nome dele, mas pronto, este tem assim uns douradozinho, muito lindo, este é mais, é um laranja péssimo clarinho, este claro é um roxo lindo, estes três assim, e é, depois como eu tive até muito em Portugal, fui lá, fui lá porque eu tive que participar no Elite Careers, né, à procura de trabalho, eu aproveitei para comprar este batom assim, o look da embalagem, é fantástico, parece uma coisa cara, mas é muito leve, assim, algo caro, e eu comprei na loja de chinês, este custou 1,50€, e é, uaini, assim, uma cor, assim, um bronzeado lindo, 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 eu como adoro usar batons assim com tons bronzeados no verão, por isso eu comprei, foi barato sim senhor, mas não cheira nada, a cor é fantástica, e faz a mesma coisa que os outros, né, não demora muito tempo no lábio, claro, porque ele é cremoso, mas pronto, é algo diferente que eu queria comprar, e pronto, se eu gostei, tem comigo. O outro são estes três batons da Rimmel, e as que comprei na cidade, tem o Heavily, tem o Pink Blush, e tem o Celeb, são uns batons um pouco assim similares, mas são todos completamente diferentes, os batons são completamente diferentes, assim, este é o Heavily, este é 082, este é o Pink Blush, assim, 006, e este é o Celeb, que é, assim, 028, assim, todos para a família dos, dos pinks, as cor de rosa, são assim, batons, eu adoro este, este é o Heavily, assim, tom roxo, e este é o Pink Blush, este também é lindo, assim, parece um bubblegum masculino, e eu acho que, maquiagem e tudo, doeu hoje, ah, já agora ia me esquecendo de uma coisa que eu comprei, eu comprei este pincel da Real Technique, também, comprei na Super, na Boots, este é para blush, este custou R$ 9,99, é um pincel muito, muito fofo, muito bom para meter assim, para aplicar blush, e para quem também está a começar e quer um pincel fantástico, é só comprar este, claro que não necessariamente precisa usar para blush, este pode ser também para pop, ou para bronze, ou qualquer coisa, então, este, este é bom, muito fixe, eu acho que é tudo, pessoal, espero que, deste vídeo, vocês tenham acompanhado alguma coisa, que vocês querem comprar, e para mais perguntas, ou comentário, é só mandar uma mensagem, ou deixar aqui embaixo no meu canal, um beijo, beijo bem grande, e até à próxima, tchau! Tchau!